Quase 10 espingardas e várias munições foram apreendidos pela polícia militar. Os policiais foram chamados, a princípio, para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma casa aqui na Vila Virgínia. Quando eles chegaram aqui no local, encontraram a residência toda bagunçada, portas e geladeiras quebradas. De acordo com um boletim de ocorrência, Aquiles Galão, de 71 anos, teria ameaçado a esposa e os filhos também e quebrado a residência. Mais do que isso, aqui no local, os policiais encontraram todo o armamento guardado em uma edícula. Ele disse aos policiais que trabalhava como armeiro, fazendo a manutenção dessas armas. A esposa do idoso contou que ele sofre de depressão e teria tido um surto. O idoso foi levado para a central de polícia judiciária. Ele deve responder por lesão corporal, violência doméstica, posse irregular de arma de fogo, ameaça e dano. Ele também deve passar por uma audiência de custódia. Mas vamos lembrar que o seu Aquiles também foi preso pelo mesmo motivo em 2017. Ele também armazenava, na época, um arsenal de guerra em casa. Tinha até metralhadora, munições usadas também em tanques de guerras e também para perfurar carros blindados. Ele seria, de acordo com o responsável, aliás, com o delegado responsável pelas investigações na época, que ele teria raspado ali a numeração original dessas armas e também colocar uma outra numeração para voltar ao mercado e ser usado em ações criminosas. O seu Aquiles, então, como eu bem disse, deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo.